Por favor nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O governador de Porto Rico confirmou uma morte. Grande parte da população, de 3 milhões e meio de pessoas, buscou proteção nos 500 abrigos abertos pelo governo. O furacão está agora no norte da República Dominicana, que já sente os efeitos da tempestade. Maria está classificada na categoria 3, com ventos de até 185 km por hora. Autoridades alertam que a tempestade pode voltar a ganhar força nas próximas horas. E aqui no Brasil o problema tem sido a seca e os incêndios. Assunto para a Eliana Marques, que já está aqui com a gente. Eliana, boa tarde. Boa tarde para você, Doni. Boa tarde a todos. Pois é, a gente recebe a todo momento as imagens de queimadas. E hoje, infelizmente, a gente tem uma informação trágica. Um vaqueiro está internado num hospital no norte do Tocantins, com metade do corpo queimado. Ele ajudava a apagar um incêndio. Em Goiás, também no norte do estado, os rios estão secando e os animais morrendo. No Acre, a fumaça das queimadas cobriu o Rio Branco hoje. O estado enfrenta uma das piores secas em 12 anos. E Belo Horizonte está completando 100 dias sem chuva, Doni. 100 dias. E quando vai chover nessas regiões? No Tocantins pode chover hoje. A gente vê imagens de nuvens carregadas aqui, olha, no satélite. Agora, Palmas está fora da área de chuva, máxima de 40 graus por lá. Ontem já fez esses 40 graus. Brasília pode ter uma chuvinha, né? Ontem não choveu. Goiânia pode ter chuva também. Ontem choveu em pontos ali da região próxima ao aeroporto de Goiânia. Rio Branco vai continuar sem chuva, máxima de 35 graus. Cuiabá, 40. Ontem passou dos 41. Natal, máxima de 30 graus, também com uma chuvinha. Belo Horizonte, tempo firme e calorão, assim como Porto Alegre. À noite pode garoar na região da fronteira do Brasil com o Uruguai. E para hoje, agora à tarde, tem possibilidade de chuva fraca nessa faixa aqui do litoral do Nordeste. Pancadas de chuva na região norte, inclusive no oeste do Tocantins, onde o Parque Nacional do Araguaia também está pegando fogo. Pode chover também nessas áreas em verde aqui em Mato Grosso e em Goiás. E no Rio de Janeiro, hoje tem mais Rock in Rio. Qual é o figurino adequado? É para frio, para calor, para chuva? É para muito calor. Olha, hoje à tarde no Rio, sol, máxima de 33 graus sem chuva. Aí à noite a temperatura cai para os 22. Agora a gente fala de amanhã, porque amanhã tem previsão de chuva. Lá na região da fronteira com o Uruguai, pode ser uma chuva forte aqui nessa área mais escura. E aí no sábado, essa chuva avança junto com uma frente fria para outras áreas da região sul do país. E o inverno vai terminando seco em quase todo o Brasil, em toda essa área que a gente vê aqui em laranja. No Nordeste, que está em branco, tem um pontinho azul, né? Chuva perto da média, só que lembrando que a média é baixa no Nordeste. Amanhã começa a primavera, às 5h02 da tarde, horário de Brasília. Então amanhã eu falo se vai ser uma estação chuvosa e quente. Combinado, a gente se encontra amanhã, instantes antes da primavera, então. É isso aí. Valeu, Eliana. Obrigado. A maioria do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem enviar para a Câmara dos Deputados a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Ao vivo de Brasília, a repórter Letícia de Oliveira tem as informações e fala com a gente. Letícia, boa tarde. Boa tarde, Doni. O julgamento vai ser retomado daqui a pouco, às 2h da tarde. Vão votar a ministra presidente da Corte, Carmen Lúcia, também o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio Mello. Mas, independentemente da posição dos três, a maioria já decidiu negar o pedido feito pela defesa de Michel Temer, que tentava barrar o andamento dessa segunda denúncia por organização criminosa e obstrução de justiça. Com isso, a não ser que algum ministro mude o voto, essa denúncia deve seguir para a análise política na Câmara até a semana que vem. Sete dos oito ministros já votaram para que a Câmara analise a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Foi a primeira sessão de Raquel Dodi no Supremo como procuradora-geral. O relator Luiz Edson Fachin foi o primeiro a votar. A Constituição da República, ao condicionar a instauração de processo penal por crime comum contra o presidente da República, há um duplo juiz de admissibilidade e impõe que a Câmara dos Deputados compete deliberar por primeiro. Somente após a autorização da Câmara dos Deputados é que tem cabimento dar sequência à persecução penal no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou que a denúncia não se baseia apenas nas delações dos executivos da JIF, mas também em outras provas. Mensagens de celular, anotações, agenda, dinheiros apreendidos em busca e apreensões, contratos administrativos e privados, notas fiscais, relatórios de CVM, COAF, TCU, tudo isso consta da denúncia, informações prestadas pela Câmara dos Deputados e pela Caixa Econômica Federal, fotos tiradas em trabalho investigativo da Polícia Federal, carta publicada pelo próprio presidente da República, conversas obtidas através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, planilhas, registros de abertura de contas no exterior, extratos bancários e comprovantes de movimentações financeiras, auditorias internas da Petrobras, dados de doações para campanhas eleitorais e dados extraídos do programa Drauzes de pagamento de propina da Odebrecht, entre outros. O ministro Gilmar Mendes foi o único até agora a concordar com o pedido dos advogados de Temer, que querem suspender o envio da denúncia à Câmara, até que fique claro se o acordo de delação dos integrantes da JIF será cancelado ou não. A assessoria da presidência disse por telefone que o Palácio do Planalto não vai se manifestar. Bom, resta saber agora como está o clima na Câmara para a votação da nova denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Hora de voltar à Brasília. A Letícia de Oliveira conta pra gente. Letícia. Olha, Doni, na Câmara, tanto aliados do presidente como parlamentares da oposição dizem que esse assunto vai ser resolvido ainda em outubro, que é a Câmara que vai decidir se Michel Temer pode responder ao processo. Na primeira denúncia por corrupção, 263 deputados ajudaram a blindar Temer, que só vai responder às acusações depois de deixar o cargo. Mas agora a relação entre o presidente da Câmara e o Palácio do Planalto está mais delicada. Rodrigo Maia, que é do DEM, falou em facada nas costas para se referir à postura do PMDB, partido de Michel Temer. Os dois partidos são aliados. Rodrigo Maia diz que o partido dele, o Democratas, está incomodado com a ação de ministros do PMDB. Segundo Maia, o PMDB está cortejando integrantes de outros partidos que poderiam ir para o DEM, especialmente do PSB. O PMDB pare de tentar reduzir o crescimento do Democratas na Câmara de Deputados. Isso é uma coisa que eu até alertei o presidente da República, isso é muito grave e não ajuda quando o próprio Palácio participa dessa operação. Nós somos aliados, nós temos que ser aliados. A gente não pode ficar levando facada nas costas do PMDB, principalmente os ministros do Palácio e o presidente nacional do PMDB. Maia disse que nesta segunda denúncia vai adotar uma postura mais discreta. Na primeira denúncia minha opinião foi mal interpretada pelo Palácio, pelas vozes do Palácio, aquelas bocas que falam demais do Palácio. Então agora eles terão de mim um silêncio absoluto, nenhuma opinião nem contra nem a favor. Apesar das críticas vindas de um dos principais aliados, governistas dizem que vão conseguir barrar a denúncia. O placar aqui, que eles têm que botar 342 e nós não, nós vamos, na outra nós colocamos 263. Houve sobra, colocaremos mais, porque a denúncia vem viciada. A oposição diz que a denúncia é tão grave quanto a primeira. São muitos fatos já com o Temer no exercício da presidência. A partir da página 51 da denúncia, nós temos vários elementos aí que mostram uma série de procedimentos, a meu juízo, absolutamente, comprovadamente ilícitos. Mas tudo bem, você não pode comprovar. Para isso existe a investigação. Investigação é para apurar fatos robustos denunciados. A Câmara dos Deputados aprovou a cláusula de desempenho para os partidos a partir do ano que vem, mas o fim das coligações foi adiado. A proposta ainda precisa passar pelo Senado, que está discutindo a criação de um fundo com recursos públicos para financiar campanhas. A reportagem é da Gioconda Brasil. Não houve acordo entre os senadores. Em vez de proposta única, dois projetos foram apresentados para a criação de um fundo para financiar as campanhas eleitorais. A primeira proposta é a do senador Ronaldo Caiado, do Democratas. Ele sugere o fim da propaganda partidária, aquela fora do período eleitoral, e também acaba com o horário eleitoral obrigatório. Com isso, os impostos arrecadados pelo fim da compensação fiscal, que as rádios e TVs recebem pela concessão do espaço, iriam para o fundo que financia campanhas. Este fundo também receberia as multas aplicadas aos partidos, totalizando um bilhão e meio de reais. A nossa é a única que não toca no orçamento do governo, ela não mexe, ela é orçamentariamente neutra. Nós só tiramos um bilhão e meio de reais, que é gasto aqui com um programa de rádio e televisão, e transferimos ele para o fundo partidário. A segunda proposta, encampada pelo senador Romero Jucá, do PMDB, pretende destinar mais dinheiro para as campanhas. O projeto também acaba com a propaganda partidária em rádio e TV e destina o valor da compensação fiscal para as campanhas, mas preserva o horário eleitoral nas semanas anteriores a cada eleição e acrescenta ao bolo 50% do valor das emendas apresentadas pelos partidos. Com essas duas fontes de recursos, o fundo chegaria a 3 bilhões e 600 milhões de reais. A oposição criticou, disse que a proposta vai tirar dinheiro de emendas que iria para as áreas essenciais nos municípios. Romero Jucá rebateu. Alguns parlamentares estão preocupados que nós vamos tirar dinheiro da educação e da saúde. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Porque o teto do gasto garante a aplicação mínima. A votação do fundo no Senado foi adiada para terça-feira da semana que vem. No mesmo dia, a Câmara vai tentar concluir os pontos da reforma política que foram aprovados nessa semana. O Congresso corre contra o tempo. Qualquer mudança nas regras tem de estar em vigor até o dia 7 de outubro para valer para as eleições do ano que vem. Ontem, a Câmara aprovou o fim das coligações entre os partidos, mas só a partir de 2020. No lugar da coligação, os deputados aprovaram a criação das federações. A diferença é que uma vez unidos para disputar a eleição, os partidos terão que ficar juntos por quatro anos. O Brasil não tem uma rigidez ideológica. Tem partidos aqui em cima que brigam e em estados diferentes são aliados. Então cada um diz uma coisa aqui e na prática as alianças são outras lá na ponta. Então isso você também vai forçar e obrigar que os partidos comecem também no discurso a agir na prática que é na hora H, que são as suas alianças para as suas eleições. O projeto inicial previu o fim das coligações já no ano que vem, mas os deputados fecharam um acordo, aceitaram adiar o prazo para 2020 e aprovar já para 2018 uma segunda proposta, a que cria um critério de desempenho para que os partidos tenham acesso ao horário eleitoral e ao fundo partidário. Na prática, a mudança vai diminuir o número de partidos danicos. O cidadão entende muito essa sopa de letrinha partidária, por que os partidos são tantos e tão diversos, sendo que as ideologias não são tantas. Então a gente ter a diminuição disso facilita o funcionamento do Congresso e o entendimento do cidadão sobre qual partido que ele vai se identificar. Reduzir o crescimento do Democratas na Câmara de Deputados. Isso é uma coisa que eu até alertei o presidente da República, isso é muito grave e não ajuda quando o próprio Palácio participa dessa operação. Nós somos aliados, nós temos que ser aliados. A gente não pode ficar levando facada nas costas do PMDB, principalmente os ministros do Palácio e o presidente nacional do PMDB. Maia disse que nesta segunda denúncia vai adotar uma postura mais discreta. Na primeira denúncia minha opinião foi mal interpretada pelo Palácio, pelas vozes do Palácio, aquelas bocas que falam demais do Palácio. Então agora eles terão de mim um silêncio absoluto, nenhuma opinião nem contra nem a favor. Apesar das críticas vindas de um dos principais aliados, governistas dizem que vão conseguir barrar a denúncia. O placar aqui, que eles têm que botar 342 e nós não, nós vamos, na outra nós colocamos 263. Houve sobra, colocaremos mais, porque a denúncia vem viciada. A oposição diz que a denúncia é tão grave quanto a primeira. São muitos fatos já com o Temer no exercício da presidência. A partir da página 51 da denúncia, nós temos vários elementos aí que mostram uma série de procedimentos, a meu juízo, absolutamente, comprovadamente ilícitos. Mas tudo bem, você não pode comprovar. Para isso existe a investigação. Investigação é para apurar fatos robustos denunciados. A Câmara dos Deputados aprovou a cláusula de desempenho para os partidos a partir do ano que vem, mas o fim das coligações foi adiado. A proposta ainda precisa passar pelo Senado, que está discutindo a criação de um fundo com recursos públicos para financiar campanhas. A reportagem é da Gioconda Brasil. Não houve acordo entre os senadores. Em vez de proposta única, dois projetos foram apresentados para a criação de um fundo para financiar as campanhas eleitorais. A primeira proposta é a do senador Ronaldo Caiado, do Democratas. Ele sugere o fim da propaganda partidária, aquela fora do período eleitoral, e também acaba com o horário eleitoral obrigatório. Com isso, os impostos arrecadados pelo fim da compensação fiscal, que as rádios e TVs recebem pela concessão do espaço, iriam para o fundo que financia campanhas. Este fundo também receberia as multas aplicadas aos partidos, totalizando um bilhão e meio de reais. A nossa é a única que não toca no orçamento do governo, ela não mexe, ela é orçamentariamente neutra. Nós só tiramos um bilhão e meio de reais, que é gasto aqui com um programa de rádio e televisão, e transferimos ele para o fundo partidário. A segunda proposta, encampada pelo senador Romero Juca, do PMDB, pretende destinar mais dinheiro para as campanhas. grande parte da população, de 3 milhões e meio de pessoas, buscou proteção nos 500 abrigos abertos pelo governo. O furacão está agora no norte da República Dominicana, que já sente os efeitos da tempestade. Maria está classificada na categoria 3, com ventos de até 185 km por hora. Autoridades alertam que a tempestade pode voltar a ganhar força nas próximas horas. E aqui no Brasil, o problema tem sido a seca e os incêndios. Assunto para a Eliana Marques, que já está aqui com a gente. Eliana, boa tarde. Boa tarde para você, Doni. Boa tarde a todos. Pois é, a gente recebe a todo momento as imagens de queimadas. E hoje, infelizmente, a gente tem uma informação trágica. Um vaqueiro está internado num hospital no norte do Tocantins, com metade do corpo queimado. Ele ajudava a apagar um incêndio. Em Goiás, também no norte do estado, os rios estão secando e os animais morrendo. No Acre, a fumaça das queimadas cobriu o Rio Branco hoje. O estado enfrenta uma das piores secas em 12 anos. E Belo Horizonte está completando 100 dias sem chuva, Doni. 100 dias. E quando vai chover nessas regiões? No Tocantins pode chover hoje. A gente vê imagens de nuvens carregadas aqui, olha, no satélite. Agora, Palmas está fora da área de chuva, máxima de 40 graus por lá. Ontem já fez esses 40 graus. Brasília pode ter uma chuvinha, né? Ontem não choveu. Goiânia pode ter chuva também. Ontem choveu em pontos ali da região próxima ao aeroporto de Goiânia. Rio Branco vai continuar sem chuva, máxima de 35 graus. Cuiabá, 40. Ontem passou dos 41. Natal, máxima de 30 graus, também com uma chuvinha. Belo Horizonte, tempo firme e calorão, assim como Porto Alegre. À noite pode garoar na região da fronteira do Brasil com o Uruguai. E para hoje, agora à tarde, tem possibilidade de chuva fraca nessa faixa aqui do litoral do Nordeste. Pancadas de chuva na região norte, inclusive no oeste do Tocantins, onde o Parque Nacional do Araguaia também está pegando fogo. Pode chover também nessas áreas em verde aqui em Mato Grosso e em Goiás. E no Rio de Janeiro, hoje tem mais rock em Rio. Qual é o figurino adequado? É para frio, para calor, para chuva? É para muito calor. Olha, hoje à tarde no Rio, sol, máxima de 33 graus sem chuva. Aí à noite a temperatura cai para os 22. Agora a gente fala de amanhã, porque amanhã tem previsão de chuva. Lá na região da fronteira com o Uruguai, pode ser uma chuva forte aqui nessa área mais escura. E aí no sábado, essa chuva avança junto com uma frente fria para outras áreas da região sul do país. E o inverno vai terminando seco em quase todo o Brasil, em toda essa área que a gente vê aqui em laranja. No Nordeste, que está em branco, tem um pontinho azul, né? Chuva perto da média, só que lembrando que a média é baixa no Nordeste. Amanhã começa a primavera, às 5h02 da tarde. A maioria do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem enviar para a Câmara dos Deputados a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Ao vivo de Brasília, a repórter Letícia de Oliveira tem as informações e fala com a gente. Letícia, boa tarde. Boa tarde, Doni. O julgamento vai ser retomado daqui a pouco, às 2h da tarde. Vão votar a ministra presidente da Corte, Carmen Lúcia, também o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio Mello. Mas, independentemente da posição dos três, a maioria já decidiu negar o pedido feito pela defesa de Michel Temer, que tentava barrar o andamento dessa segunda denúncia por organização criminosa e obstrução de justiça. Com isso, a não ser que algum ministro mude o voto, essa denúncia deve seguir para a análise política na Câmara até a semana que vem. Sete dos oito ministros já votaram para que a Câmara analise a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Foi a primeira sessão de Raquel Dodge no Supremo como procuradora-geral. O relator Luiz Edson Fachin foi o primeiro a votar. A Constituição da República, ao condicionar a instauração de processo penal por crime comum contra o presidente da República, há um duplo juiz de admissibilidade e impõe que a Câmara dos Deputados compete deliberar por primeiro. Somente após a autorização da Câmara dos Deputados é que tem cabimento dar sequência à persecução penal no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou que a denúncia não se baseia apenas nas delações dos executivos da JIF, mas também em outras provas. Mensagens de celular, anotações, agenda, dinheiros apreendidos em busca e apreensões, contratos administrativos e privados, notas fiscais, relatórios de CVM, COAF, TCU, tudo isso consta da denúncia, informações prestadas pela Câmara dos Deputados e pela Caixa Econômica Federal, fotos tiradas em trabalho investigativo da Polícia Federal, carta publicada pelo próprio presidente da República, conversas obtidas através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, planilhas, registros de abertura de contas no exterior, extratos bancários e comprovantes de movimentações financeiras, auditorias internas da Petrobras, dados de doações para campanhas eleitorais e dados extraídos do programa Drauzes de pagamento de propina da Odebrecht, entre outros. O ministro Gilmar Mendes foi o único, até agora, a concordar com o pedido dos advogados de Temer.